E o encambado de retardado filho de uma égua, seus filhos de um asno asmático, louco, vou tentar continuar a Constantinopla aqui, start game Bônus, não tem nada de interessante aqui não Não tem nada... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu dedinho. Puta que pariu. Que medo. Eu não sabia que eu ia cair de vez. Porra. Tá bom, chega de engraça agora. Continuo. Ai, ai, mano. Caralho. Cadê? nem lembro com o queijo ai ai montador porra mano, meu dedo ai meu dedo hummm meu Deus que tinha pelo que, lembra, água, fogo, sei lá aqui hummm 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 enquanto eu tendo vou falar sobre uma coisa que eu odeio ter aula mas que vocês amam sobre c cedilha e x e o se quis é uma coisa assim bom acho que é assim se não vai ficar achando tudo começou no ano de zero um cara um cara ele era humanoide sabe o que é humanoide? ah, pesquisei no google ai ele falou vou inventar, vou fazer um projeto de ciência igual todo desenho vocês veem né sempre tem essas coisas ai ele inventou uma grande explosão chamada Big Bang tá ai depois ele falou eu preciso inventar uma raça inferior a mim mas como? ele fez os modos com barro ele fez os modos com barro é uma longa história ele conseguiu fazer os sistemas respiratórios e depois ele precisava que evoluísse ele criou um homem com pinta ele falou mas como que eu vou fazer? como que você supõe que essa raça vai vai virar alguma merda? ai ai precisou criar outro homem um pouco diferente ai ele pegou e arrancou o pintinho do homem e nasceu-se a buceta por isso que as mulheres ficam sangrando porque cortaram o pinto delas coisa triste né ai só que ele deixou dentro delas ai o homem ele pega o dedo ai tipo a buceta tipo uma orelha assim que fica no meio das pernas porque ficou sobra e deixou né ai acho que é aqui aqui nem não é aqui acho que é aqui é é aqui depois acho que é aqui assim é complicado isso e depois como que foi o meu mestre? o homem tem tipo um guspe dentro do pinto aquele guspe na orelha que ficou o que é o bang aqui? isso aqui não tem lógica isso aqui aquele token que ficou acho que não tem muita lógica isso aqui hummm ai o token que ficou quando aquele guspe chamado porra quando aquele guspe chamado porra ele chega lá ai aquilo lá cria uma nova espécie chamada o humano e pronto e pronto surgiu os humanos e essa que é a verdadeira história que ninguém conta a vocês isso esse aqui é aqui hummm o que era hummm isso aqui tem que ser na tentativa ou ir alguma coisa hummm não tem lógica isso aqui hummm hummm ae 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 pera peraí ae 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 Obrigado.